Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou trazer perfumes de mulher que sabe o que quer aquele perfume de mulher poderosa, uma mulher que sabe onde ela quer chegar como conquistar, sabe como chegar ao topo então vou selecionar aqui alguns perfumes de mulheres poderosas tem perfumes assim que remete gente, que tem aquele cheiro de poder de cheiro poderoso, forte, tem alguns perfumes que tem essa característica tem aqueles perfumes que são mais meigos, que tem aquela delicadeza pessoas mais delicadas, e tem aqueles perfumes que já remete mesmo a força, a poder e tem alguns perfumes aqui que são assim, que me remete a pessoas assim a mulheres determinadas, né? Eu vou começar por esse aqui, que eu ainda nem fiz resenha sobre ele eu ganhei, ganhei não, troquei, mostrei na minha troquinha, né? Esse é o Rebele da Rihanna, né? lindo, né? Esse frasco, gente engraçado, eu acho incrível, né? que ele parece que tá aqui, né? ele assim, em pé, ele parece que tá, né? bem usado só que quando você vira, ele tá cheio é estranho, né? Muito estranho e dizem que aqui remete a um salto alto, né? ao salto muito lindo o frasco gente, perfume muito gostoso eu confesso que eu troquei esse perfume no escuro só que eu já tinha feito uma troca com a Aline e ela mandou a amostra dele e na amostra, eu gostei do perfume então, quando ela falou que queria trocar ele eu quis, né? só, gente, quando ele chegou, que eu senti eu fiquei assim, meio enjoada sabe que o perfume causa um certo enjôo, incômodo? foi ele eu senti, toda vez que eu senti a ele eu senti aquela, algo assim não é o que ele seja ruim, ele é um perfume muito bom mas me incomodava e toda hora que eu senti que eu cheirava eu senti um cômodo eu ficava incomodada com ele ainda falei pra ela poxa, eu acho que eu não gostei, não ela disse mas você não trocou no escuro você conheceu? eu disse é, conheci, mas, né? só que depois eu testei de novo, gente esperei evoluir e aí sim porque quando eu sinto ele aqui eu sinto o perfume assim, poderoso aquele perfume bem poder mesmo como ele remete mesmo aquela mulher de um salto muito poderosa ele, quando eu sinto aqui eu sinto assim muito caramelo, gente café muito gostoso ele lembra, assim, um cappuccino bem gostoso bem forte muito gostoso esse perfume muito bom só que eu tenho que usar ele e esperar evoluir porque senão ele fica muito enjoado, assim, na minha pele depois, na evolução ele vem aquele perfume poderoso então, assim, quando eu usar ele tem que usar bem antes, assim pra ele evoluir e não enjoar, né? mas eu pensei até em desapegar lá vai eu cheirando de novo eu pensei até em desapegar desse perfume só que depois eu resolvi dar a segunda chance e aí, realmente, eu vi que, né? o segredo é esperar a evolução guardar e evoluir então, esse perfume é, assim, super poderoso, gente super poderoso outro perfume que é o poder, né? é o... lá no Itressol gente, esse perfume é poderosérrimo não tenho nem mais o que falar desse perfume esse perfume realmente só uso eu não uso muito ele eu tenho ele já tem mais de um ano só que eu não uso muito porque esse perfume né? é aquele dia, realmente, que eu quero que eu quero sair quero me sentir tô me sentindo poderosa porque tem dias que a gente se sente poderosa, né? tem dias que a gente não se sente, quer botar aquele perfume mesmo delicadinho, tranquilo sai e não tá nem aí mas tem dia que a gente se sente, assim super poderosa quero botar um perfume também poderoso então, nesse dia geralmente esse é um dos que eu escolho pra um dia que eu tô me sentindo assim, arrasando, né? porque, na verdade, é um estado, né, gente? é um estado de espírito tem dias que você tá você tem a impressão que você pode conquistar o mundo nesses dias eu uso esses perfumes assim esse daqui é maravilhoso já falei várias vezes dele já tem resinha no canal é um perfume maravilhoso só que quem não gosta muito não curte muito perfume doce provavelmente não vai gostar do lá no E3 só, né? mas eu amo perfume doce e ele é um doce que ele não é um doce enjoado é um doce muito marcante muito mesmo esse aqui também é um perfume, assim, poderoso é? o Essencial Oude gente, esse perfume gente, essa nota é... é... o Oude nesse perfume gente, ele parece que é afrodisíaco ele tem algo assim que quando você cheira assim gente você viaja nesse perfume ele é muito gostoso ele é um perfume que tem um poder assim ele é muito sensual acho que esse perfume sensual apesar dele ser um perfume assim bem pá bem amadeirado esse doce com esse amadeirado dá uma sensualidade a esse perfume que eu acho ele muito, muito, muito poderoso aquele perfume aquele dia que você tá se sentindo maravilhosa escandalosamente poderosa é um deles pra você usar porque... esse perfume é um espetáculo gente não uso muito também porque... olha, ele tá quase cheio o meu porque realmente esse é um perfume difícil de usar gente eu não vou colocar esse perfume pra sair por aí num sol quente não boto porque... é loucura, né? mas ele é um espetáculo de perfume é um espetáculo eu amo esse acho que... gente... sinceramente a Natura esse ano arrasou 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 demais foi um perfume um lançamento atrás do outro um lançamento atrás do outro cada um melhor que o outro difícil sair lançar um perfume e... a maioria não gostar, né? a maioria das pessoas curtiam o perfume uma ou outra a pessoa pequena e todo mundo o perfume vai agradar todo mundo, né? mas assim os lançamentos da Natura esse ano foi um espetáculo espero que em 2019 continue, né? porque esse ano foi show, né? apesar que é, gente o cartão de crédito a fatura do cartão de crédito misericórdia mas enfim, né? só o prazer de pegar aquele perfume e se deliciar maravilhoso outro perfume também Natura que pra mim é bem poderoso é o Elia Secreto gente, esse perfume é um espetáculo um espetáculo assim poderosé esse perfume e gente eu esse perfume pra mim ele é muito 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 parecido com o HP e a DT gente muito eu acho ele muito parecido eu não acho assim como o pessoal falou tanto com o Infinity o qual foi o outro? o pessoal falou? acho que foi o Infinity não eu acho ele o HP eu acho esse perfume o HP gente e assim ele me agrada muito mais até que o HP já tive o HP um decante do HP só que com o decante não sabe? não queria comprar o frasco por causa da baçãzinha mas ao mesmo tempo algo assim não sei não era assim aquela coisa mas esse aqui eu amo esse perfume espetacular poderoso aquele perfume naquele dia que você quer mesmo arrasar chamar atenção o Ilia Secreto é uma opção outro perfume que eu acho espetacular aquele perfume do poder mesmo esse é do poder é o Sansara gente Sansara eu já falei várias vezes aqui falou em poder falou em mulher chegar chegando em arrasar em abalar o coração é o Sansara gente esse é você não tem noção de quanto esse perfume é poderoso esse perfume é maravilhoso esse perfume é assim aquele incensado gostoso sabe porque o perfume incensado às vezes ele às vezes tem uma coisa assim que incomoda e ele não o Sansara não ao mesmo tempo ele tem aquele atalcado assim que essa junção do atalcado com o incensado ele tá esse perfume altamente sedutor aquele perfume poderoso que assim se acabar acabando esse eu não sei se acaba esse porque também não é um perfume pra dia a dia né mas acabando esse eu compro outro com certeza porque esse perfume é espetacular poderoso e gente faltou um aqui atrás outro também que assim é um perfume né pede assim aquela produção batom bocão vermelho né é esse aqui né o Anjo do Demôn esse perfume gente esse perfume ele tem algo assim também ai bastante sedutor bastante que chama atenção esse perfume chama atenção a Nelify já recebi elogios já me perguntaram o perfume eu tava usando esse é um perfume gente aquele que na minha coleção assim ele não falta né é acabando se bem que pra acabar esse perfume que haja né porque esse aqui já tem uns 3 anos ele ainda ele está de 30 ml ele ainda está assim bem cheio toda vez eu mostro isso eu tenho um outro de 100 ml que tá mais cheio mas assim esse aqui leva vidas porque ele não é um perfume que você exagere nas borrifadas poucas borrifadas mas ele é um perfume que onde você entrar ele vai te seguindo ele te acompanha o tempo todo você vai e volta amanhã é esse dia na festa você chega em casa e o perfume ainda está com você e ele chama atenção aquele perfume poderoso pode ter certeza naquele dia que você quer arrasar que você quer chamar atenção você gosta do Anjo de Demôn vai do Anjo de Demôn sem dúvida porque ele você vai arrasar então gente esses são os perfumes de mulher que sabe o que quer perfume de mulher que quer arrasar que quer chamar atenção espero que gostem um beijo até o próximo vídeo com o próximo vídeo Obrigado.